hoje terça-feira da terceira semana do tempo comum e assim nós iniciamos mais um programa o salmo do dia e o salmo deste dia é o salmo 23 24 que nós vamos ler a primeira estrofe que diz o portas levantai vossos frontões elevai-vos bem mais alto antigas portas a fim de que o rei da glória possa entrar o portas levantai vossos frontões esse salmo 23 24 foi lido sempre na igreja numa perspectiva cristológica isto é uma perspectiva para compreender os mistérios de Cristo para conhecer a pessoa de Jesus o salmo foi composto inspirado pelo Espírito Santo para seguir um a um movimento de procissão para a entrada das portas do tempo mas agora a igreja a partir da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo vai ler para compreender Jesus que entra na humanidade por meio da Virgem Maria pelas portas fechadas do pecado da humanidade e aí se diz a porta levantar e vossos frontões e Jesus entra na humanidade também vemos no momento em que Jesus desce a mansão dos mortos que também as portas estavam fechadas aqueles que morreram antes da morte e ressurreição de Jesus que não podiam ascender ao céu nesse momento Jesus como se dissesse as palavras do salmista o porta levantai vossos frontões elevai o bem mais alto mais alto antigas portas e por fim na própria ascensão de Jesus quando ele retorna para casa do pai o céu que estava com as portas fechadas para a humanidade agora para a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo as portas se abrem ao rezar este salmo hoje também possamos abrir o nosso coração as portas do nosso coração para que Jesus possa entrar e assim nós concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofe do salmo 23 24 que diz ó portas levantai vossos frontões elevai-vos bem mais alto antigas portas a fim de que o rei da glória possa entrar. Amém.